Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez pela graça de Deus. Vamos começar mais uma semana de estudos. Estamos juntos. Obrigado por sua companhia. Obrigado por que você está aí diariamente, não somente apreciando esse trabalho, mas você tem compartilhado esse vídeo com seus amigos. E é tão importante isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela chega, ela promove transformação. Estamos juntos. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Obrigado por sua colaboração. Caminho difícil, lição 4. Vamos juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, a pior coisa que pode acontecer é nós desacreditarmos em Deus, naquilo que Ele pode fazer por nós. Você sabe que Deus é todo poderoso. Nada há impossível para Deus. No entanto, às vezes a nossa falta de fé desagrada o Senhor. Quando nós não acreditamos que Ele pode resolver os nossos problemas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, no tempo de Isaías, no tempo de Israel, havia um problema sério que estava fustigando, fazendo com que o coração de Acaaz, rei de Judá, entrasse em desespero. Qual era o problema? Diz a Bíblia que havia uma coligação militar entre o povo de Israel e os sírios contra Judá. Deixa eu explicar isso para você. Na época de Isaías, o povo de Israel havia dividido em dois. Já estava dividido em dois. Você se lembra que ao sul ficou Judá e Benjamin, e ao norte ficou as outras dez tribos de Israel. E o próprio povo de Israel se considerava inimigo do povo de Judá. São irmãos que lutavam contra irmãos. Vejam só que coisa terrível. Juntaram-se os reis de Israel e o rei da Síria para tentar invadir o território de Judá e conquistá-lo. Que coisa terrível. Diz a Bíblia que Acaaz, rei de Judá, entrou em desespero diante dessa coligação militar. Mas a voz profética de Isaías se levanta para tranquilizar aquele coração que estava totalmente desesperado diante dessa situação. Diz a Bíblia que Deus disse através de Isaías, fique tranquila, Acaaz, essa coligação militar não acabará em nada. Eles serão desparatinados e Judá permanecerá em segurança. Mas o que aconteceu? Diz a Bíblia que Acaaz não acreditou nessa promessa. Meu amigo, que coisa terrível. Eu gostaria de ler para você o que está lá em 2 Reis, no capítulo 16, e o versículo 7 que diz, Acaaz enviou mensageiros a Tiglath-Pelizé, rei da Assíria, dizendo, Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel. Que se levantam contra mim. Você viu que coisa terrível? Acaaz não confiou de que Deus iria agir para livrá-lo daquela situação. Ele então faz uma aliança militar com os Assírios, para que os Assírios pudessem ser a fonte da sua salvação. Como consequência, amigos, ele teve o desagrado de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, Deus sabe o que vai no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. Eu quero dizer para você, para que você não perca de vista o fato de que Deus tem em alta conta a sua segurança e sua felicidade. Deus quer que você confie que Ele está agindo em todas as circunstâncias para o seu bem-estar. Às vezes os problemas chegam, é uma doença, é o desespero diante do desemprego, é um casamento falido. Mas, olha, se você confiar em Deus, Deus vai te ajudar. No momento certo, Ele vai se levantar para te livrar. O problema é quando eu e você desconfiamos de que Deus pode resolver os nossos problemas. E aí, amigos, além de estar desamparados, nós desagradamos o nosso Deus. Diz a Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 7, que Deus respondeu àquele rei que havia desconfiado da promessa de Deus, que é a casa. No capítulo 7, diz Isaías, no versículo 17, que diz Deus foi forçado a dizer àquele povo que aquela aliança que eles haviam feito com o rei da Síria, Tiglá de Pilezer, não acabaria bem. Haveria dias que essa aliança se tornaria para eles uma fonte de sofrimento. Meu amigo, o maldito é o homem que confia no homem e faz o braço de carne a sua salvação, e não o braço do Senhor. Deus quer que você não confie no dinheiro que você tem, na posição social que você ocupa, nos amigos que você tem, apesar de que a confiança é multa, mas Ele quer que você confie nele para a salvação. Só Ele pode te ajudar no momento de desespero. Confie em Deus. Deus vai te ajudar. Deus se levanta para lutar e batalhar as suas batalhas e te livrar no momento oportuno. Não se esqueça. Não há um fio de cadeiro que cai da sua cabeça sem que Deus o saiba. Deus conhece todas as circunstâncias da sua vida. Ele quer livrar você no tempo que você mais precisar. Ore comigo nesse momento. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, queremos lhe pedir a Tua bênção para acreditar e continuar acreditando, Senhor, nas Suas promessas. Bem sabemos que Tu és um Deus, um Pai amoroso, que tem em alta conta a nossa segurança e felicidade. Pedimos humildemente que continue nos abençoando, Senhor. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.